Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, hoje pra gente jogar de Plague aqui no canal, mano. Filho da puta, vai pro inverno, desgraçado! Esse momento é me... Plaguezinha é uma das killers que eu quase não jogo, mas ela é uma killer aí subestimada, mano. Ela é uma killer boa, e tem builds pra ela que são simplesmente... Ding Gear Okuva. É isso aí. São simplesmente suportáveis. E uma delas é a build de hoje, onde a gente vai combinar todo tipo de perk e efeito pra gente deixar os geradores cada vez mais lentos. Simplesmente a Plague, ela tem uma build, simplesmente slow game. É como se o sobre-evento jogassem em slow motion. Mano, eu já joguei contra Plagues assim, e é insuportável do mid pra endgame. Eu já quero falar que a build, ela não tem consistência no early, tá? Então você tomar um ou dois genes, como eu sempre falo, ah, evitar um ou dois geradores porque a gente tá sem corrupt, é normal, tá pessoal? Então, essa build, ela é insuportável do mid pra endgame, porque fazer os outros geradores restantes é basicamente impossível contra uma Plague. Tem uma noçãozinha de jogo, e se o pessoal não for muito coordenado, simplesmente é insuportável. É a build insuportável da Plague, mano. A build proibida da Plague, basicamente. Buildezinha na tela, perkzinha seguinte, buildezinha seguinte. Simplesmente tô levando aqui tanotofobia. Perk, basicamente, essencial pra Plague, né? Cada vez que a gente deixa o pessoal machucado, cada sobre-evento equivale a 5% de slow para fazer geradores, né? Ali tem os efeitos, tá pessoal? No caso, ações de reparo, sabotagem e purificação. No caso, a gente quer ação de reparo. Então, cada sobre-evento, ou seja, tem um sobre-evento machucado na partida, 5% de slow no reparo de geradores. Tem dois sobre-eventos machucados na partida, 10%. Até um total de 20% com os quatro machucados. E como a Plague faz todo mundo jogar quebrado o tempo todo, esse perk é muito bom na partida, tá? Obviamente, levando o efeitiço brinquedinho, pra gente poder combar aqui com o nosso pentimento, que é o grande cara do vídeo, tá? Por que o brinquedinho? Porque se a gente não colocar ele, normalmente o pessoal não tira totem. Normalmente o pessoal só foca no gerador e jen rush e acabou. Ninguém tira totem. Então a gente precisa fazer com que os sobre-eventos tenham um motivo pra tirar totem. E o que que esse perk faz? Cada vez que eu hooko um sobre-evento num gancho e alguém salva esse sobre-evento do gancho, esse sobre-evento que foi salvo, ele ganha o efeito do brinquedinho ali, que no caso é o efeito de não ouvir o meu raio de terror. Ele fica alheio, é o efeito alheio. Ele não escuta meu raio de terror. Eu posso estar do lado dele que o coração não vai estar batendo. Então eu posso chegar de surpresa e ele não vai querer isso. Ele quer ouvir o meu raio de terror pra ele poder tomar as ações antes, né? Que eu chegue próximo dele o suficiente pra conseguir o hit. Então ele vai ter que fazer o quê? Ir lá e lhe tirar um totem, quebrar um totem de feitiço, certo? E aí que entra o nosso querido pentimento, né? Cada vez que alguém quebra um totem, pode ser um totem de feitiço, um totem normal, né? Só que o totem normal quase ninguém quebra, é muito difícil, né? Então cada vez que eles quebram um totem, eu vou lá e simplesmente boto o meu efeito nesse totem. Eu revivo esse totem, remonto esse totem e coloco o meu efeito. Cada vez que eu remonto um totem, é que vale a uma stack. E essa primeira stack dá 30% de slow no gerador. Como vocês estão vendo ali, ó, um totem aceso, né? Um totem de pentimento, 30%. Dois totens, dois stacks, 30% de slow no geradores e mais 30% de velocidade de cura reduzida. Três totens. E ali vocês têm ele, ó. Vocês podem pausar pra ir lendo, tá? É muita descrição. Até chegar no total de, caso eu consiga cinco totens de pentimento, a entidade tranca todos os totens e eles simplesmente não podem tirar mais nenhum. Eu vou ficar com todos esses efeitos até o final da partida. Só que é muito difícil conseguir isso, tá? No caso, o nosso foco principal é o primeiro totem, né? O primeiro stack, que é 30% de slow no gerador. Então a gente tem aqui, basicamente, 30% de slow no gerador, mas 20% do Tanatofobia já é 50% a mais de slow. Então os sobre-eventos vão ter que fazer, basicamente, um gerador e meio, velho, na partida. Fora que eu ainda vou ter esse cara aqui, que é o Popgoes do Weasel. Cada vez que eu rucco um sobre-evento, eu vou lá e tenho 45 segundos pra quebrar um gerador. Quando eu quebro esse gerador, ele regride 25% totalmente, instantaneamente. Então eu vou lá, quebrei 25% de slow insta. Então basicamente é a build focada em slow e em ser xarope mesmo. Eu já joguei contra Plagues assim e é insuportável. Falando aqui dos addons, pessoal. Eu tô levando esse daqui que eu gosto bastante, que é o Poção Emética, que aumenta em 30% a eficácia da purgação do mal. Ou seja, eu tenho 30% a mais de chance de deixar o cara quebrado mais rápido. Então se eu acertar um vômito, não precisa ser cheio, mas basicamente ele é uns 60% do vômito, eu acho, mais ou menos. 60, 70%. Esse cara já ganha um efeito quebrado, certo? Então eu não fico precisando de os pigos, 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 pigos o tempo todo nele, né? Vomitar o tempo todo nele. E tô levando aqui o nosso querido selo de hematita, que aumenta em 30 segundos. Esse daqui é muito bacana. Aumenta em 30 segundos o tempo de infecção em objetos. Por que, gigão? Vomitei no objeto, vomitei no gem, no outro gem, no outro gem? Eles não vão ter chance a não ser tocar no gerador e se infectar, né? E como a purgação da plague ali, ela termina depois de um tempo, eu agrego mais 30 segundos. Ou seja, não vai ter saída, mano. Vai ter que costar em gem, vai se infectar e vai jogar quebrado. E é isso aí, vai ter pentimento, vai ter pop, tanotofobia e sem raio de terror. E é isso aí, velho. Então é isso aí no vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês curtam. Não esqueçam de deixar o like, o comentário que me ajuda demais. Segue na Twitch, segue no Instagram aí pra gente trocar uma ideiazinha. Beleza mais de mano aí. Vocês me recomendarem builds, me recomendarem ideias de vídeo. É sempre muito importante. Vocês podem fazer tudo isso no campo de comentários, tá, pessoal? Sempre dão uma lida, dão o coraçãozinho ali, respondam o pessoal e tudo mais, tá? Um grande abraço, pessoal. Tudo de melhor sempre pra vocês. Valeu, falou e eu fui. Fiquem com o videozinho aí. Tamo junto. Olha lá. Se liga. Coldwind. Não. Eu tava pensando nesse mapa aqui, mano. Antes de jogar essa partida. Ok. A gente já faz assim, ó. Já infecta esse cara aqui. Já infecta aquele cara lá. O ruim, velho, é que eu nasci meio que no meio do mapa, cara. Se eles estiverem naquele gendashack, eu já perdi aquele gendashack. Ok. Oi. Vou dar o hitzinho aqui e vou ganhar a pala. Não. Ok. Eu sabia, cara. Nossa, velho. Os caras não parecem ser muito bobos, não. Apesar daquela mina ali... Ter feito cagada. Você conseguiria tirar a Dead Hard da sua build? Eu fiz esse vídeo segunda-feira. Você conseguiria jogar sem Dead Hard? Duas downs rápidas que eu... Não fiz por causa do DH, tá ligado? Quer dizer, esse cara aqui caiu anyway. Ó, um gem é normal, mano. Eu não tenho corrupt. Um gerador eu vou tomar. Oi. Vou dar uma infectadinha de novo nesse coisa aqui. Não, 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 não. Vou deixar quieto. Ok. Nice. Down bem rápido porque eu tô com esse addon amarelo que ele aumenta em 30% a eficácia da minha purgação. Então, mano, se eu acertar um vômito muito cheio nela... É certo. É certo que ela vai ficar broken. Ok. Não sei se é time, eu acho que não. Só que eles tão bem coordenadinhos aí nos geradores, mano. Ok. Oi, Dead Hard. Nice. O bom é que esse cara tá com pentimento. Quer dizer, ele tá com o efeito brinquedinho, então ele não escutou eu chegando nele. É por isso que eu quero que o pessoal tire os addons. Senão eles não vão... Ó. Maravilha. Já vou lá aplicar um pentimento, mano. Oi. What? Tem um... Eu estou querendo brincar de... Peraí. Tá bom, mano. Vai. Eu vou deixar todas até 10. Vai. Se bem que ele tava no gerador, ele não tem 10. Nossa, ele tem 10. De fato, ele não encostou no gen, então. Esses três últimos genes com essa build. Ah, entendi por que o senhor queria brincar. Vamos reduzir esse gerador aqui. Eu já vi que ele correu pra lá, tá? Na volta eu pego. Na volta eu pego. Pronto. Ok. Já esperava isso. Dá uma infectadinha nela. Agora o hit. Nice. Ela vai ter que dar um DH pra... Ou... É. Como eu ensinei pra vocês lá naquele vídeo do... Como counterar looping de sobreviventes. Esse é um deles. Eu dei uma ocupa lá de fora da... Estou em dupla, cara. É muito difícil que vocês vão... Fazer esse gerador, velho. Pó, pitanato. Tá ligado? Agora eu pego aqui na volta, meu parceiro. Inclusive, tem mais um pentimento aqui. Onde é que eles tiraram? Tiraram pra lá. E lá em cima também. Ui! Ui! Dead hard, né, cara? Dead hard, né, cara? Eu vou... Eu vou fazer fair play, velho. Ah, peraí, peraí, peraí. Eu quero sniper, quero sniper. Opa! Pegou? Não pegou, velho. Ok. Finalzinho do meu pop. Reduzes gem a zero. Tem uma Cloudash passando aqui. Eu sei que eu tenho poder ali, tá, pessoal? Caramba, falta tanto assim. Ok. Nice. Mais o Tanatofobia. Mais o Pop. Pelo amor de Deus, velho. Eu vou deixar essa poça aqui. E com o Prove, velho. Seis met... É o que eu falo pra vocês, mano. Eles meteram dois giradores... Ué. Ah, tá, eles... Por aí. Eu não tinha acendido um totem aqui? Não foi... Não foi aqui que eu acendi um totem? Eu tô ficando doido? Mano, eu juro que eu tinha acendido um totem ali, velho. Vem cá. Já quebrou isso aqui. Maravilha. Tiraram de novo o totem. Vou quebrar isso aqui. Droga. Oi. Baitzinho da janela. Sempre cola. O Dead Hard. Ah, velho. Eu esperei esse DH ainda, mano. Hum, nice. Ele tá de agilidade, esse cara. Ele entrou no armário. Nem fudendo que ele entrou no armário, velho. Entrou e já vazou, já. Meteu o pezinho dele. Ah, quase que o Brabatec funciona contigo, meu parceiro. A check é muito forte, mano. Ainda mais o pessoal que tem DH. Esse cara tá jogando bem. Ele tava jogando bem na check, velho. Esse cara sabia lupar a check. O problema é que ele se esbarrou ali um pouquinho. Esse cara morre. Não tem barbecue, então eu tenho que ir na intuição de onde o pessoal tá fazendo esse gen. O que provavelmente talvez seja aquele lá do fundo. No early é normal tu tomar dois genes. A não ser que o pessoal seja muito, 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 muito batata, tá ligado? Ó. Deveria ter vindo aqui, né? Ok. Caraca. Hoje eu tô aqui todo de mira, hein, velho. Tô o god do god. Caraca, cara. Eu não chego nela nunca. Todo mundo morre, né? Esse é o último gancho da Claudete. A mina é o último gancho, porque falta dois ganchos só pra mim. Eu vou matar logo e não vou ligar pro 4K, não. Já consegui mostrar a força dessa build aqui pra vocês. Maravilha. Opa. Olha só a ironia do destino. É, ela já tá lá. GG. GG. O t-bag, o t-bag, o t-bag. GG. Rua! O legal é o pessoal do t-bag, tipo assim. Toma, desgraçada. Sai vivo. GG, mano. Não dá pra saber se é console o Epic Games ou o Windows Store, então, né? Entra no struggle ou ele tentou forçar. Eu vou ter que ver na gravação depois. Mas vocês viram aí a força dessa build. Basicamente, dois geradores feitos, basicamente, né? Ai, Gal, mas eles fizeram o terceiro. Faltou dois gen. Sim, eu sei, pessoal. Só que a partida já tava ganha faltando três geradores. Vocês viram? Já tava ganha. Eu já tava metendo uma pressão absurda, reduzindo o gerador absurdamente. 30% de redução com o pentimento. A tanotofobia. Sem raio de terror pra eles. Nossa, mano. Com três gen eu já tinha a partida ganha, basicamente. Era só eu administrar da forma correta. E foi o que aconteceu, né? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todos vocês. Tô de melhorar sempre. Essa é a buildzinha da Play que eu queria muito gravar, né? Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like pro seu comentário. Sigam nas redes sociais aí embaixo, pessoal. Tá tudo aí embaixo pra vocês, tá? Um grande abraço. Valeu, falo. E eu fui. Tamo junto. Tchau.